Veja como sai caro você não cuidar da sua saúde depois dos 40. Diabetes é provavelmente a terceira causa principal da morte depois dos 40. Quem fala isso são especialistas. Inclusive essa aqui é uma reportagem que foi tirada de um site do Dr. Mercola, que é um médico norte-americano famoso. Olha só o que ele diz. Para avaliar a influência potencial do diabetes sobre taxa de mortalidade, os pesquisadores calcularam o risco de morte entre diabéticos durante 5 anos de acompanhamento. Chocantemente, enquanto os atestados de óbito sugerem que os diabéticos estão envolvidos por cerca de 3,5% das mortes, o número real é provavelmente cerca de 12%. E entre os obesos pode ser uma alta de quase 19%. Os obesos então é mais alta ainda, como observado pelo Vox. Isso significa que enquanto o diabetes é geralmente listado como a sétima causa mais comum de morte na América, os seus resultados sugerem que é provavelmente a terceira principal causa de morte após câncer e doenças cardíacas. Essa é realmente uma tragédia. Quando você considera que o diabetes tipo 2 é totalmente evitável, olha só, é totalmente evitável e tratável com a dieta baixa em carboidrato e outras mudanças de estilo de vida saudável. A maioria dessas estratégias são baratas e gratuitas. Enquanto o custo do tratamento convencional do diabetes continua aumentando, de fato, o diabetes é agora uma das ameaças mais caras nos Estados Unidos. Das 155 doenças crônicas, o diabetes superou a lista dos R$ 101,4 bilhões em gastos pessoais em saúde em 2013. Nos últimos 20 anos, o custo da insulina aumentou em 450%. O único mês de oferta a insulina agora pode custar quase R$ 255 em comparação com menos de R$ 21 em 1996. Ou seja, hoje custa R$ 255, enquanto que em 1996 custava só R$ 21. A triste realidade é que a insulina não tem lugar no tratamento do diabetes tipo 2. E na verdade, sabe o que acontece? Segundo eles, acelera a morte. Olha só como isso é sério. Para isso, você tem que adicionar o custo de outros medicamentos, seringas, bombas, sensores de açúcar no sangue e monitores. Além de custos de cuidado à saúde, associados com comorbidades. Então, não é surpreendente que os diabetes gastam uma média de 230% a mais em despesas médicas do que os não diabéticos. Então, veja bem. Você, além de pagar caro pela sua saúde, você paga caro pela sua doença. E como diz aqui, é totalmente evitável. E às vezes até de graça. Por quê? É questão de cuidar do corpo, fazer exercício físico, cuidar da alimentação, ter uma alimentação saudável. Ou seja, corpo são, mente são. E como dizia Hipócrates, que o seu remédio seja a sua alimentação. E que a sua boa alimentação seja o seu remédio. Se a pessoa não levar isso a sério, depois dos 40, o nosso corpo começa a entrar num estado de degeneração. E se você cuidar dele, você ajuda ele a se regenerar. E não se degenerar rapidamente como acontece. Então, estão aí as dicas. Muito obrigado pela sua atenção. Eu gostaria que você compartilhasse isso aí, levasse essas informações para os seus amigos aí, para os seus parentes. Vamos levar essa informação. Assim como eu tive o dever... Eu digo que é mais um dever que eu tenho. Isso para mim, hoje é como uma missão de vida. Assim como eu tive o interesse de fazer isso, esse vídeo, para passar essa informação para você. Passa para os amigos. Vão ajudar outras pessoas também. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Tchau. Um grande abraço. Tchau.